Olá, o meio ambiente por inteiro dessa semana trata de um assunto extremamente importante, a emissão de carbono na atmosfera terrestre. O programa faz perguntas, faz investigação e tenta descobrir qual é o melhor caminho para se evitar que o planeta se transforme em uma terra completamente arrasada. Pesquisadores do mundo todo levaram um susto no final de outubro de 2017, quando foi divulgado o relatório anual de emissão de carbono na atmosfera, principalmente em sua fórmula de dióxido, o CO2. O nível bateu recordes de séculos. A última vez que a Terra recebeu tanto poluente na atmosfera foi há 800 mil anos, dizem os estudos. Os dados ainda trazem outra preocupação. As florestas do planeta estariam no limite da capacidade para assimilação de carbono. Isso gera mais calor pela destruição da camada de ozônio que protege a Terra dos raios solares mais intensos. O problema é que o mundo precisa reduzir a temperatura global em até 2 graus centígrados. A equação não se fecha com o salto na emissão de gases de efeito estufa. Pior ainda, aquilo que a humanidade poderia emitir de gases poluentes em 100 anos, já se esgotaria antes de 2030. Organizações não governamentais, como a World Wild Foundation, analisam os mapas de alerta. A gente tem um orçamento de carbono que a gente pode emitir até o final do século. Ou a gente distribui isso bem, para caber bem, para dar um nível de segurança para a humanidade, ou a gente queima tudo isso agora. E o que está acontecendo é justamente isso. Nós estamos queimando rapidamente todo o orçamento que a gente poderia ter até o final do século nos próximos 10, 15 anos. Como resultado, mudanças climáticas se tornariam mais agressivas. Em 2017, por exemplo, vimos furacões mais fortes atingindo a América Central e a costa leste dos Estados Unidos. O meio ambiente por inteiro dessa semana vai tratar desse assunto. E começamos com uma boa perspectiva. Apesar do cenário dramático, que inclui também crise hídrica e longa estiagem, nada está perdido. Com trabalho sério, a situação pode ser controlada, afirmam os pesquisadores. Esse relatório traz dados muito importantes para a humanidade como um todo. Porque esse relatório mostra que pela primeira vez, desde 800 mil anos atrás, nós chegamos em concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera do mundo de 402 partes por milhão. Isso já começa a ficar acima do limite seguro que toda a ciência de mudanças climáticas no mundo diz, que é um limite de 400 partes por milhão. A vida animal e vegetal sofrerão os piores prejuízos se nada for feito a partir de agora. É cada vez mais complicado. É um desafio imenso compreender e agir com os dados que já estão disponíveis pela comunidade científica. É evidente que esse desafio, acreditamos, seja possível vencê-lo com a ajuda de todos ou a colaboração de todos no sentido de termos ações que visem não apenas plantar florestas, mas também diminuir o ritmo que se destrói, o que se faz, o desmatamento. Principalmente em países como o Brasil, que tem uma biodiversidade ainda pouco explorada, pouco conhecida. Rossetti é doutor em política florestal. Ele tem o cuidado de ponderar sobre o desconhecido e confirma o pico de carbono há 800 mil anos, segundo a bibliografia climática disponível. Ele vê duas situações possíveis diante dos dados divulgados pelo Observatório da Organização das Nações Unidas. A primeira é a de que o ciclo de aumento de calor na Terra se repetiria mesmo em milhares de anos. Depois, a Terra voltaria a níveis mais ou menos, sem grande esforço da humanidade. Este seria o cenário positivo. O negativo é se ocorrer agora, por conta de um princípio dos acontecimentos cíclicos, das coisas que se repetem na natureza. Então, nós temos uma grande chance agora de sobrevivermos apostando no plantio de florestas. O principal vilão das mudanças climáticas é a queima de combustíveis fósseis, de carvão, de petróleo, que geram quase 80% das emissões globais. Junto com essa questão que você falou, que a gente, além do aumento das emissões de combustíveis fósseis, por processos industriais, automóveis, etc., a gente está tendo uma perda do nosso estoque. Então, as florestas captam menos, a gente emite mais e o processo se potencializa. O consultor da WWF consegue ver uma série histórica de mudanças climáticas graves. Em 2014, 2015 e 2016, eles atingiram um pico de temperatura em todo o mundo. E esses aumentos de temperatura geram vários efeitos para a sociedade como um todo. Um dos efeitos muito graves é a questão em si, de mudança em processos climatológicos no mundo todo. Isso gera questões como redução de disponibilidade hídrica, redução de chuvas, ou chuvas mais concentradas que podem gerar mais desastres também. Chuvas em excesso em algumas partes do mundo e seca prolongada em outras regiões. Essa redução de chuvas gera problemas que a gente já vê no Brasil. Como, por exemplo, a gente vê no Nordeste, em algumas cidades, já tendo várias questões de escassez hídrica e as pessoas não terem mais água. E mesmo aqui no DF, as principais capitais brasileiras já lidam com essa questão. Em acordo internacional fechado na Conferência de Paris de 2015, o Brasil se comprometeu a reflorestar cerca de 12 milhões de hectares para diminuir o impacto de emissão de CO2 na atmosfera até 2030. Mas, será que é possível cumprir essa meta? Os recursos nem sempre estão disponíveis, mas aí precisamos dar valor para as florestas para podermos, então, alcançar essa meta. Eu acredito que seja possível, embora temos sempre que ser otimistas, é uma questão de sobrevivência. Se tivermos um deserto, como vamos superá-lo? Por meio de uma floresta. E assim a história já registra isso. O Brasil colocou uma meta de reduzir até 43% as emissões que ele tem, com base nos padrões de 2005. E dentro dessa meta, tem várias metas mais específicas. Uma delas é essa de tentar recuperar 12 milhões de hectares. A recuperação é um processo muito importante porque ele fixa carbono na terra. Ou seja, ele tira o carbono da atmosfera e fixa nas árvores que você tem. No pacote assinado em Paris, o Brasil deixou claro que pretende atingir outras metas. Além da redução da emissão de carbono, a questão é quanto tempo isso deve levar. O Brasil tem um grande potencial nessa questão de redução de emissões. Tanto na questão de recuperação de áreas degradadas, o Brasil tem um passivo de mais de 20 milhões de hectares. Poderia restaurar, conectando também com modelos produtivos para incentivar uma economia nacional. Os setores de energia também. O Brasil é um dos países com o maior potencial de geração de energia solar e eólica no mundo. E a gente mesmo assim ainda tem um mercado muito tímido de geração desse tipo de energia que pode gerar muito emprego. Naura explica que o Brasil se daria muito bem se trilhasse o caminho da economia de baixo carbono. Ele garante que haverá um salto no produto interno bruto. Para que isso seja possível, três segmentos da economia seriam contemplados com bastante rapidez. É um grande potencial para o Brasil e para isso a gente precisa fortalecer setores fundamentais para o Brasil. Como o setor de floresta, o setor de agricultura e o setor de energia. O Brasil é o sexto no ranking de emissão de carbono na atmosfera. A China lidera o grupo dos poluidores, seguida dos Estados Unidos. Cada cidadão pode começar a fazer a sua parte sem a tutela de governos. Pode começar agora. Hoje em dia a grande recomendação é que todos parem para pensar um pouco antes dos seus processos de consumo. Não precisa virar vegetariano, mas reduzir o consumo de carne em alguns dias na semana faz bem para a saúde e faz bem para o planeta. Consumo de água é a mesma coisa. Um consumo responsável de água também é fundamental para a gente conseguir manter os processos bem realizados. Transporte, hoje em dia o transporte também é um dos principais vilões para as grandes cidades. Você pega São Paulo, Rio, mesmo Brasília, quase 50, 60% das emissões de gás de efeito nessas cidades, elas vêm de transporte individual. Então, ou seja, pensar em como usar transportes alternativos algum dia de novo. Não precisa abandonar o carro todo dia em casa, mas reduzir o uso do carro, compartilhar mais. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira visita um produtor de morangos e brócolis. Ele planta de maneira sustentável, economizando os recursos da terra. É daqui a pouco. Eu, você e todos que estão à nossa volta contribuímos de algum jeito para o aumento do CO2. A concentração de dióxido de carbono tem se tornado um grande problema ambiental no mundo onde habitam hoje cerca de 7 bilhões de pessoas. Você tá aí, tranquilão, achando que a sua contribuição para esse problema é pequena. Pequena? Nem tanto, viu? Se você usa diariamente o carro, por exemplo, já tem a sua parcela nisso. O lixo que você produz também ajuda na emissão de gases de efeito estufa, que deixam o planeta mais quente a cada ano. A roupa que vestimos, o ar-condicionado que usamos, os eletrodomésticos. É difícil ficar de fora desse assunto. Mas temos saída para esse drama gerado pelo desenvolvimento industrial? O Meio Ambiente por Inteiro vai mostrar agora algumas dicas que podem amenizar um pouquinho esse problema. Preste atenção. Vai sair de casa? Se for perto, vá a pé ou de bike. Se for mais longe, tente uma carona. Além de poluir menos a cidade, o trânsito agradece. Você pode também usar produtos recicláveis e gerar menos lixo. Em casa, lavar a roupa com água fria pode reduzir a emissão de gases do efeito estufa em até 15 vezes. Você pode também trocar o ar-condicionado pelo ventilador e ainda não esquecer de apagar as luzes e tirar da tomada os aparelhos que não estão sendo usados. É simples e faz uma diferença danada. O Brasil é o sexto maior poluidor do mundo, como vimos no primeiro bloco. O Brasil, desde que começou o processo de mudança do clima, o processo internacional, o Brasil nunca teve compromissos específicos de redução desses gases. Então, veio a Convenção Quadro sobre Alterações Climáticas e veio o Protocolo de Quioto, o Brasil não assumiu compromissos. Com o Acordo de Paris, assinado em 2015, o país assumiu pela primeira vez um compromisso com a redução dos gases que aumentam o efeito estufa. O Brasil, quando ele assume um compromisso, existe uma sigla internacional chamada NDC, que a gente pode traduzir como a contribuição nacionalmente determinada. Essa contribuição é exatamente um documento que o país entrega para o secretariado da Convenção sobre Acordo Climático, estabelecendo quais são suas metas de redução. E o Brasil claramente estabeleceu que pensa em reduzir 37% da emissão de todos os gases de efeito estufa, não só o CO2, ao gás metano também, que é um gás importante. Então, ele pensa em reduzir em 37% até 2025 e chegando a 43% de redução até 2030. Segundo o advogado, essa redução tem como parâmetro a medição feita em 2005. Agora, o que a gente quer saber é como o Brasil vai conseguir diminuir tanto a emissão desses gases. Essa é a grande dificuldade. O Brasil tem alguns instrumentos. Nós temos uma lei que define a política nacional de mudança do clima e um dos instrumentos dessa lei é o Plano Nacional de Mudança do Clima. Então, o Brasil, nesse plano, ele traz alguns instrumentos e alguns mecanismos e traz até algumas metas que ele acredita serem viáveis para alguns setores. Então, é possível reduzir no setor industrial, no setor agrícola, no setor energético, no setor de serviços. E aí, eu tenho diversos instrumentos, ou seja, eu tenho alguns já antigos, como comércio de créditos de carbono, eu tenho possibilidade de incentivos fiscais, alteração de matriz energética para uma matriz mais limpa. Bater essa meta é possível, mas depende da gente. O seu Fukushi assume esse compromisso. Nossa reportagem percorreu 50 quilômetros da área central de Brasília para chegar à propriedade do seu João Fukushi. Estamos na zona rural de Planaltina. Seu Fukushi é de Itaquera, São Paulo, mas chegou aqui em 1975. Na época, a região era pouco explorada. Vim porque é clima bom, preço acessível, muita água. A propriedade tem 34 hectares. A terra fértil permite que o produtor cultive várias espécies de alimentos. Dá só uma olhada na quantidade de bananeiras ali ao fundo. Só que hoje, ele se dedica principalmente a dois alimentos. Morango e brócolis. São alimentos que não exigem tanto esforço do produtor. Brócolis tem para dar e vender, mas o Fukushi, claro, prefere a segunda opção. Ele colhe cerca de 7 mil pés por mês e vende o alimento na SEASA do Distrito Federal. O produtor explica que 60 dias depois do plantio, é a hora da colheita. Todo o cultivo é orgânico. Por que o senhor decidiu que o plantio seria orgânico? Na minha juventude, eu plantei muito rosas e usava defensivo químico muito rigoroso. Era muito intenso a quantidade de veneno tóxico. Eu estava... Quando uma vez eu fiz análise em 77, 78, análise de sangue, Teor de Veneno, era 10 vezes mais do que o máximo permitido. Até o médico assustou se não está sentindo nada. Já os morangos ocupam uma área de meio hectare. Boa parte, na estufa, a irrigação é por gotejamento. Técnica onde se desperdiça menos água. Não desperdiça aquela água que vai por fora. É, nisso aí, eu acho que é uma técnica que não tem como deixar de usar. Focuche adota algumas técnicas agrícolas consideradas sustentáveis, como o cuidado diário com o solo, por exemplo. O adubo das plantas é feito pelo agricultor. É a compostagem, a decomposição do material orgânico da propriedade. Quanto tempo demora para vir adubo? Três meses mesmo, três para quatro meses. Ele leva tempo, então a gente usa mais nesse tempo de chuva, né? Porque ele precisa de água. No próximo bloco, você vai conhecer outras iniciativas bacanas que ajudam a diminuir a emissão do CO2. É o Projeto Compostar. Não saia daí! Lá vem o Lucas e o Janilson. Uma vez por semana é assim. Sobem escadas. E batem no apartamento de pelo menos 80 pessoas que já estão à espera deles. A visita é para recolher o lixo orgânico dos moradores. A ideia veio do Lucas durante o curso de Engenharia Civil na Universidade de Brasília. Depois que ele visitou o maior lixão da América Latina, na Estrutural, apenas 15 quilômetros do Congresso Nacional, ele decidiu que alguma coisa precisava ser feita. Vi a situação que estava rolando ali e percebi que ninguém tem noção de para onde vai o lixo. As pessoas simplesmente descartam e a partir do momento que isso foi para a lixeira é esquecido. Lucas é o idealizador do Projeto Compostar. Funciona da seguinte forma. O morador que quer participar da iniciativa contribui com R$ 65,00 por mês. Eles chamam de financiamento coletivo. Para a gente conseguir começar, precisaria que as pessoas estivessem entrando e apoiando e mostrando que esse projeto tem valor para a sociedade. Então, quando atingimos o mínimo, a gente começou a funcionar e hoje a gente continua sediado no financiamento coletivo. Lucas e o colega são responsáveis por recolher o lixo orgânico. E isso tem muito valor na conscientização das pessoas. Hoje, Ana Júlia reconhece a importância de separar o resto dos alimentos. Eu já conhecia o Lucas, que é o fundador da empresa, da ideia do projeto. E depois eu vi nas redes sociais também o vídeo, que é muito inspirador, que te choca um pouco. E achei o máximo projeto e fui atrás para participar, através da internet mesmo. O vídeo que Ana citou foi visto pela maioria dos clientes. Mostra a realidade do lixão da estrutural, onde os resíduos eram descartados sem coleta seletiva. Essa área de 200 hectares é equivalente a mais de 280 campos de futebol, empilhados em uma montanha de lixo de aproximadamente 50 metros de altura. O vídeo revela que no Distrito Federal são produzidos 4.423 toneladas de lixo por dia. Metade é orgânico. O volume de resíduos sólidos gera doenças e contamina a água do lençol freático, dos rios, lagos e o solo. O projeto veio para mudar o hábito de dezenas de pessoas. O projeto receberá um baldinho para a separação do lixo orgânico apropriado para a compostagem. Através do vídeo, que acaba sendo um documentário, você percebe que só essa separação, se ela vai para o aterro comum, ela não é suficiente. Cai aquela ilusão de que só porque eu separo orgânico, ele necessariamente vai ter o destino correto. A Ana Júlia mora com um companheiro e um amigo. Com três pessoas na casa, o recipiente de lixo orgânico está sempre cheio. Mas a história dela é um pouco diferente. Acabou virando sócia do Lucas. Ele me procurou e falou, ah, estou precisando de uma pessoa para me ajudar a tocar o projeto. E já como cliente, que achava o projeto lindo, divulgava por achar que era uma ideia fantástica, aí entrei como sócia para ajudar ele a tocar e manter esse projeto. A jornalista ajuda o Lucas na parte administrativa e trabalha com as mídias sociais. O Lucas fica com a parte logística. Em um ano, já foram recolhidas mais de 30 toneladas de lixo orgânico. Quando você descobre que existe um projeto que ajuda e facilita as pessoas, que no dia a dia, na vida corrida, que às vezes você tem essa consciência, mas não tem como ter uma composteira em casa, não tem como, tipo, tempo mesmo para você conseguir fazer o que é certo, mas você acredita. E ele tem um projeto que facilita, né? A gente junta agora. Tem esse projeto que facilita, na vida corrida, você conseguir dar essa destinação correta. Então é muito gratificante saber o que está acontecendo aqui em Brasília e que a gente está com já alguns clientes e que essas pessoas estão comprando essa ideia também junto com a gente. O lixo recolhido é encaminhado para uma empresa do Distrito Federal que faz a compostagem. No final do processo, você tem uma terra preta, sem cheiro, saudável e de excelente qualidade. Esse resíduo é armazenado em uns bombonas maiores, que são recipientes que conseguem armazenar um pouco mais de quantidade. E isso vai para o par de compostagem. No final, esse resíduo é somado a podas, que é a matéria seca, e o lixo orgânico faz a parte da matéria nitrogenada na compostagem. Então esses dois materiais juntos, eles geram um ambiente muito propício à própria compostagem. Então é o quê? É a proliferação de bactérias e fungos que vão estar decompondo essa matéria orgânica e essa matéria seca e transformando isso em adubo. Na casa da Ana Júlia, quando tem um espaço sobrando, as plantas logo se encarregam de ocupar o lugar. Na janela do quarto dela, onde nós estamos agora, a gente observa que tem hortelã, alecrim, sálvia, orégano, couve, limoeiro e algumas plantas ornamentais. São espécies que precisam de adubo e isso não falta nunca para a Ana Júlia. É porque quem participa do projeto ganha uma recompensa mensal. Pode ser uma muda ou um saco de adubo como esse personalizado de um quilo. Isso quer dizer que o lixo que você produz volta em forma de adubo, né? Pois é. Eu já tinha muitas plantas em casa e com o projeto isso foi outro incentivo, né? Algumas dessas plantinhas já são frutos, esse manjericãozinho. E é muito interessante você pensar que é um ciclo que se fecha, né? O lixo que eu entrego para o projeto volta para mim, que volta para as plantas e que pode voltar para a minha cozinha, de certa forma. É muito legal. Principalmente pela conscientização e para mostrar para as pessoas nas casas que elas podem trabalhar num ciclo fechado, que é um dos pilares da sustentabilidade, né? Você conseguir fazer um ciclo onde o que você gera, o que você está produzindo de lixo está sendo reaproveitado, virando um novo produto, que no caso é o adubo, que está sendo usado para produzir um novo alimento. Um terço do que se recolhe de lixo orgânico vira adubo. Lucas não tem dúvida. Acredita que essa é uma grande contribuição para um planeta mais equilibrado. É gratificante trabalhar com uma coisa que a gente acredita e que está fazendo bem para as pessoas e para o meio ambiente impagável. É uma boa dica? Valeu, Lucas! Agora a gente muda um pouquinho de assunto porque existem outras iniciativas que ajudam a diminuir a emissão de gases que contribuem para o efeito estufa na atmosfera. O Instituto Brasília Ambiental promoveu recentemente uma ação de reflorestamento. Milhares de mudas foram plantadas como compensação por corte de plantas nativas durante a explosão imobiliária junto a parques públicos. Foram 118 árvores nativas do Cerrado, 201 árvores exóticas do Cerrado. Derrubadas? Derrubadas. E a compensação vem exatamente para contrabalancear isso? Isso, porque a partir do momento que foram suprimidas essas árvores, elas exerciam algumas funções ambientais. Elas contribuíam com o microclima, serviam de abrigo para a fauna, alimentação da fauna, enfim. São vários serviços ambientais que foram perdidos junto com elas. Luiz Fernanda explica que para cada árvore nativa cortada, devem ser plantadas 30 mudas. Para as espécies exóticas eliminadas, 10 nativas precisam ser plantadas. Isso é lei. E o custo é de inteira responsabilidade do empreendedor. Geralmente, quem empreende, quem tem que suprimir essas árvores, não são empresas da área ambiental. Então, elas não têm expertise de fazer um plantio. Então, elas têm que contratar uma empresa especializada. 5.550 mudas foram plantadas em uma área de 3,5 hectares. Todas nativas do cerrado, como Angico, Jatobá, Ingá e Ipê. Ao todo, são 30 espécies. Ainda está no começo do plantio, por isso é difícil identificar as mudas. Mas o que nós podemos afirmar é que em alguns anos elas vão ocupar esse espaço do jeito que aquela árvore lá atrás ocupa. Cheia de vida. A gente espera que tenha sido bem feito, que seja feito um acompanhamento adequado, manejo, manutenção correta. A gente vai acompanhar para garantir isso, que a gente tenha aqui uma vegetação do cerrado. Essas árvores, elas foram plantadas agora e vão ser cuidadas por um período mínimo de dois anos. E o meio ambiente por inteiro desta semana fica por aqui. Quer assistir a esse ou a outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br Tem sugestão de reportagem? Mande um e-mail para a gente. Meioambienteporinteiro.stf.jus.br Na próxima semana temos um novo encontro. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho